Quando pode cantar, cantar de dor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Chegou a noite de dia Nem se precisou Mas que alegoria O canto de amor É esse barco que se brilha Pra tudo de alegria Sua velha, jovem, solta de dor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tchau, tchau.